Abertura 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 E o que presta me aquecer A tua vida é uma aritmética Nasci o lugar de vida Eu conheço essa noite Ela não dá Ela não dá batizão Nada venceu na vida Não dá batizão Não dá batizão A tua vida é uma aberta Nada venceu na vida Vacia e sencou Madre 2 Música Música Tem foco, tem música A raposa da música Tá bom já trazer a carteira né Pra assinar